Tem técnico fechado e chegando em Salvador, o escolhido do Grupo City. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso e também sobre várias informações que saíram neste final de semana envolvendo o Bahia e o novo técnico. No vídeo de agora eu vou falar um pouco sobre essa situação, sobre o nome que o Márcio Martins cravou e também outros nomes que chegaram a ser especulados neste final de semana para comandar o projeto do Grupo City com o Bahia. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, te ajuda muito para divulgar o conteúdo, o YouTube pega este vídeo e recomenda para muito mais pessoas. Também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, Futebol, Mercado da Bola, Bahia, Grupo City. A chegada do Grupo City agora com muitos reforços provavelmente, então vai ter muita informação sobre isso e a gente vai trazer aqui na Rádio Cancha. Então deixa o teu like, ajuda muito para divulgar este conteúdo aqui. Eu sou o Dillon e eu vou falar um pouco aí sobre o novo técnico do Bahia. Bom, primeiro eu vou falar um pouco de outras informações envolvendo o técnico, porque eu já estava preparando um vídeo hoje para falar de novo o técnico do Bahia, porque tiveram vários nomes especulados no final de semana. Então eu quero falar um pouco sobre outros nomes que chegaram a ser especulados. Primeiro o Barbieri, segundo o Atenção Vascaínos, que cobre o Vasco da Gama, ele recebeu uma proposta do Grupo City, mas preferiu o projeto do Vasco, formação do Atenção Vascaínos. O Barbieri, que é um técnico emergente dentro do futebol brasileiro, eu cheguei a trazer aqui no canal como um nome interessante para o Bahia o ano que vem e está bem encaminhado para ser o novo treinador do Vasco. É um nome que eu acho interessante, mas não vai ser o novo técnico do Bahia. Outro nome aí que teve informação foi o Domenech Torran, ex-treinador do Flamengo. Informação do Rafael Seixas, que falou que o nome dele ganha força dentro do Bahia e também ele trouxe informação de que não tem ali possibilidades do Zago assumir o Bahia na próxima temporada. Sobre o Zago assumir o Bahia, de fato tem muita informação já nesse sentido. que ele não é um dos caras mais queridos ali, apesar de parecer que ele está afim de treinar o Bahia. Mas aparentemente o Zago não vai ser o treinador do Bahia. Dependente de quem for, não deverá ser o Zago. O Domenech Torran, eu acho viável que o nome dele seja especulado. Eu acho que é completamente plausível que o Grupo City olhe o nome dele com algum carinho, porque é um treinador que tem uma inegável experiência com o grupo e também tem uma experiência no Brasil. Ah, mas a experiência não foi boa. De fato não foi, mas ela é uma experiência, né? Tu vai acumulando experiência, tu vai aprendendo e às vezes com a derrota tu aprende até mais do que com a vitória. E no caso do Flamengo, o Flamengo ele não monta time pra treinador, ele monta time pro Flamengo. Já o Grupo City, ele vai começar um projeto. Então trazer um treinador que já tenha um conhecimento da filosofia pra montar um time pensando na filosofia do grupo, aí é interessante. Eu acho que ele faria mais sentido no Bahia do que até fez no Flamengo na época. Porque ele tem uma filosofia completamente diferente do elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo não se encaixava no perfil do Domenech Torran. Então eu achei que foi um erro na época o Flamengo ter contratado ele pelo estilo de jogadores que o Flamengo tinha naquele momento. Outro nome que chegou a ser especulado foi o Leonardo Jardim, técnico português. Informação do FBI Bahia City, que trouxe informação do interesse na sua contratação. Ele que foi campeão da Ligue 1 da França na época treinando o Monaco em 2017. Tá atualmente no Shabab Yawali dos Emirados Árabes. Esse é um baita treinador. É um cara que foi campeão grego também com o Olympiacos. Venceu a segunda divisão de Portugal. É um nome muito forte. É um técnico bem conceituado. Até mesmo no futebol europeu. Então ser um técnico bem caro até pra tirar do Emirados Árabes é complicado. Ele foi também campeão da Champions Asiática com o Al-Hilal. Então é um treinador de nome. É um treinador de peso. Seria muito interessante pro Bahia. Mas é um nome bem difícil. Até mesmo para o grupo City porque são valores bem altos. Mas acho que é viável contratar e seria bom pra ele também. Treinar no Brasil, projeto com o grupo City. Poderia ser bem mais interessante que ele tá treinando lá no Oriente Médio. E agora o nome cravado. Vamos falar agora sobre ele. Renato Paiva. Ex-técnico do León do México. A informação que o Márcio Martins soltou hoje. Uma bomba que ele cravou. Que ele vai ser o próximo técnico do Bahia. Foi o escolhido pelo grupo City. E deve chegar em Salvador aí provavelmente quarta ou quinta-feira. Ou seja, vai ser anunciado essa semana muito provavelmente. Ele é um técnico formado no Bahia. Treinou o Bahia do Benfica. Treinou o Benfica B. Chegou a treinar em algumas oportunidades do Benfica principal. Fez um excelente trabalho no Independente Del Valle. Que gosta ali de mescar com os senadores estrangeiros. Dentro da equipe equatoriana. Ele começou lá em 2021. Saiu em maio de 2022. Chegou a ser especulado em time do Brasil. Como um atlético mineiro. É um técnico que está em ascensão ainda. O trabalho dele no León não foi bom. E ele pediu demissão. O León deu uma carta inclusive. Falando que ele pediu demissão do León. Foi um trabalho bem curto que ele teve. Lá no futebol mexicano. Mas o grande trabalho dele até agora. É de fato Independente Del Valle. Onde ele teve um bom desempenho. Então é um treinador que está começando. E aí eu acho que faz sentido. É um técnico bastante promissor. Que ainda não tem um super trabalho vencedor. E vai ter a oportunidade de trabalhar no Bahia. Que está montando um elenco. É um Bahia que vai fazer um projeto agora com o Grupo City. Que vai ter boas contratações. Então se de fato o Renato Paiva for aí fechar com o Bahia. Porque por mais que seja próximo. Não é se viajando para Salvador. Enquanto não assinar o contrato. Não tem como de fato falar que ele é o novo técnico do Bahia. Mas eu acho que é um nome interessante. É um nome que está em evolução. Tem alguns bons trabalhos. E acho que se encaixa com o que o Bahia vai ter na próxima temporada. O Bahia vai passar por uma reformulação. O Bahia vai entrar em ascensão dentro do futebol brasileiro. Então trazer um treinador que vem com esse perfil. Um treinador que vem querendo mostrar trabalho. Está querendo fazer um bom trabalho. Um bom projeto. É interessante. Até eu faço um paralelo com o Zago. Que também ainda não tem esse grande trabalho vencedor. Numa liga forte. Ainda não tem. Tem alguns bons trabalhos. Mas no nível de competição inferior. Então o Renato Paiva também. A diferença é que o Renato Paiva é português. E o Zago é brasileiro. Mas enfim. São caras que trabalharam fora de seus países. E caras que estão aí buscando essa ascensão na carreira. Numa grande liga. Fazer um grande trabalho. Numa grande liga. E a Série A do Campeonato Brasileiro não está uma grande liga. A Série A do Campeonato Brasileiro vem chamando a atenção nos últimos anos. Vem sendo um bom caminho para alguns técnicos. Os técnicos portugueses trabalhando no Brasil. Jogadores também na América do Sul. Acabam os principais muitas vezes vindo jogar no Brasil. Então é uma liga muito forte. E acho que vai ser bom para todo mundo. Bom para o Renato Paiva. Que vai ter essa oportunidade no Bahia. Onde ele vai ter uma participação muito grande. Provavelmente na montagem desse elenco. Trabalhar para montar o elenco do Bahia. Então ele vai poder fazer muitas escolhas de jogadores. E bom também. E vai poder fazer um bom desenvolvimento. Se ele fazer um bom trabalho no Bahia. Está no Globo City. Pode ser interessante para a carreira dele. E bom para o Bahia também. Que vai pegar um treinador com um bom trabalho. Um treinador que já mostrou algumas coisas legais. E que venha com uma grande vontade de fazer esse trabalho. Então acho interessante. Acho que pode entregar algo bem interessante para o Bahia em 2023. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Conheci o Renato Paiva. Acha uma boa. Ou acha melhor o Bahia buscar um outro treinador. Que não seja o português. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau. Tchau.